Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Um acidente envolvendo uma caminhonete Hilux vitimou duas pessoas no quilômetro 2 da RS 717, no local conhecido como Curva da Morte. Com a chuva, não houveram marcas de frenagem do veículo que colidiu frontalmente com uma árvore. A Brigada Militar atendeu a ocorrência, assim como uma equipe do SAMU de TAPES e bombeiros voluntários que auxiliaram na retirada das vítimas das ferragens. As vítimas foram conduzidas para atendimento no Hospital Nossa Senhora do Carmo.